Fala galera, beleza? Vamos então hoje aprender como aplicar a skin do Nintendo Switch Lite. Agora a gente vê o que vai ser necessário para você fazer essa aplicação. Então você vai precisar de um pano, de uma pinça, álcool para poder limpar o aparelho, e também de um aquecedor de cabelo ou algo do tipo, que solte o ar quente. Vamos começar então limpando todo o aparelho para que você remova toda a gordura que sua mão já passou nele e que o adesivo possa grudar perfeitamente. Tire toda a poeira, sujeira que você conseguir perceber, limpa com cuidado e também limpa direito, beleza? Ah, e não esquece também de limpar sua mão. Você vai receber uma cartela de adesivo igual a essa. A primeira coisa que você vai fazer é igual ao vídeo. Você vai retirar o contorno do adesivo que está na cartela. Muito cuidado ao puxar, beleza galera? Para que não vá partes que você vai precisar usar depois. Dá uma olhadinha no vídeo que ele está mostrando direitinho como é que tem que ficar sua cartela após você puxar esse adesivo. Com uma pinça você vai removendo as partes dos adesivos que você não vai precisar. Vai acompanhando no vídeo que você vai conseguindo perceber quais são as partes. Por exemplo, o menos ali no canto esquerdo, o direcional, o círculo em volta ao analógico. Você vai fazer isso em toda a cartela de adesivos, ok? No final, sua cartela tem que ficar igual a essa daqui do vídeo. Aqui eu vou mostrando os pontos onde eu removi os adesivos para você fazer igual aí na sua casa, beleza? Em seguida, removo os adesivos da cartela e vamos para aplicação no switch. Pessoal, aqui eu usei os sinais de menos e mais para alinhar o adesivo, entendeu? Fui aplicando com cuidado até ficar perfeito o alinhamento. Basta você fazer o mesmo que vai dar certo também aí na sua casa. Ah, lembrando, toque levemente para fixar os adesivos, entendeu? Nessa parte do vídeo eu estou tocando bem levemente para fixar o adesivo. Não estou botando força nenhuma, porque a gente está no processo de alinhamento para que fique tudo certinho, nada torto, ok? Faço o mesmo aí que vai dar certinho. Como você pode ver, o adesivo vai acabar sendo aplicado em partes curvadas. Para fazer isso, a gente vai ter que aquecer um pouco o adesivo usando um secador de cabelo aí da sua casa ou algo do tipo que sai um ar quente. Você assopra um pouquinho e depois com o dedo você vai pressionando para o adesivo fazer a curva no formato do aparelho, igual está mostrando no vídeo, viu galera? Não tem erro. Aquece o adesivo e depois passa o dedo em cima para ele fazer a curva do formato do aparelho. Agora vou fazer na parte de baixo o mesmo procedimento que eu fiz na parte de cima. Vou aquecer. Quando você aquece o adesivo ele vai ficar maleável, vai ficar bem mole. E com isso basta depois você apertar ele com o dedo que ele vai pegar a curvatura correta do aparelho. Agora você repete o mesmo procedimento para fazer as laterais, está vendo? Você está vendo que o adesivo não está colado, aí você vai aquecer tanto na curva quanto na lateral e aí você vai dobrar o adesivo e ele vai ficar perfeito. Está vendo que ele vai se moldando ao contorno do aparelho. Não tem segredo galera, aqueceu um pouquinho o adesivo, depois aperta bem que ele vai se moldar de acordo com o aparelho. Repita o mesmo processo do outro lado também e faça igual você já fez em todos os cantos. Aquece, depois deforma o adesivo que vai ficar perfeito. Agora estou dando uma geral para conferir se está tudo bem. Você vai vendo que o adesivo ele prega perfeitamente no aparelho, na curvatura do aparelho quando você aquece ele. Viu só como é fácil aplicar? Agora vamos aplicar a parte de trás do aparelho. Novamente nós precisamos da pinça para remover todos os cortes que não serão utilizados. Acompanhe comigo nesse vídeo onde estão os buraquinhos que você precisa remover os adesivos. Geralmente são furos do aparelho como o parafuso ou então saída de ar, serial number, os speakers, coisas desse tipo. Então aqui eu vou dar uma leve acelerada no vídeo e depois eu vou mostrar por completo como que a sua cartela tem que ficar aí na sua casa, entendeu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. está igual a minha. Então vamos lá, a gente está mostrando onde foi removido os adesivos, se você precisar dar uma pausa nesse vídeo para você verificar se está igual a minha, beleza? Faz com calma que vai dar tudo certo. Agora a gente começa a remover a cartela e fica atento que os adesivos que tampam o jogo e também o cartão de memória de expansão, eles continuam na cartela, beleza? Assim também como aquele quadradinho pequeno ali no centro, vai continuar na cartela. Então depois que remover todo o adesivo, vamos agora à aplicação. Veja que meu ponto de referência são os cortes do topo, está vendo? Onde tem a ventilação, a entrada para o jogo, o fone de ouvido, o botão de mais e menos, do volume. Então esses são meus pontos de referência. Então se eu conseguir alinhar aquilo certinho, então vai ser muito fácil terminar a aplicação. Uma vez que está tudo alinhado, olha só, viu como ficou bem alinhado? Beleza. Aí você vai passando o dedo levemente para fixar, olha, os parafusos ali como ponto de referência também. Viu? Não tem segredo, galera. Depois de ter feito isso, vai passando o dedo levemente para o adesivo ir colando suavemente. Beleza? Nessa curva aí, olha, você vai passando de levezinho. Tem o restante aqui do Game Card aqui, que você consegue ver. Pronto. Agora que já foi feito tudo a cola da parte superior, a gente segura o adesivo um pouco no topo e continua passando o dedo levemente até completar a aplicação. Faça com calma que vai dar tudo certo. Beleza? Você vai perceber agora que eu estou começando a moldar a parte de baixo, está vendo? Onde tem a nova curva. Então, devagar eu vou moldando e aplicando, está vendo? Com cuidado, olha lá, o trato bem, onde tem o cartão de memória de expansão, depois a entrada USB-C, onde tem o serial number também, vou aplicando bem devagarzinho e alinhando certinho para que fique tudo perfeito. Agora eu começo a trabalhar nas laterais e faço o mesmo procedimento. Aos poucos, vou dobrando para ficar bem perfeito. Você vai vendo, olha, vou passando o dedo e vou formando adesivo. Agora a gente vai aquecer essa parte para que ela fique completamente moldada de acordo com a curvatura do aparelho. Agora eu vou tratar essa ponta que sobra, dobrando ela levemente, fixando onde ela ficar correta, de forma correta. Lembrando que vai ter uma parte ali que vai ficar bem curvada, onde eu estou mostrando. E aí, nisso aí, a gente vai jogar calor para que ela pegue a curvatura do aparelho. Veja, assim que eu jogo o calor, o adesivo fica mole e com isso eu consigo deformar ele para a curvatura do aparelho. Não tem segredo, galera, é muito simples, está vendo? Olha como o acabamento vai ficando perfeito. Você pode ver que eu passo o dedo várias vezes para que o adesivo pegue o formato do aparelho. E nessa parte eu estou fazendo com força para que ele fixe bem, beleza? Jogo o calor mais uma vez, só para poder apertar mais um pouco o adesivo para que ele fixe de forma perfeita. Aí já está muito bem, já. Eu só faço isso só para garantir que o adesivo vai ficar no formato correto do aparelho, está vendo? Muito simples, não é? Aposto que você está conseguindo fazer aí na sua casa também. Você consegue ver agora que eu também vou jogar um pouco de ar quente na parte de baixo para apertar mais um pouco o adesivo para ter certeza de que ele vai ficar bem dobrado e depois não vai soltar, está vendo? Não tem segredo, galera. É super simples e você também vai conseguir fazer aí na sua casa. Agora eu vou fazer do outro lado o mesmo procedimento que eu fiz agora. Dobro o adesivo primeiro, moldo ele e logo depois em seguida jogo o ar quente para ele ficar deformado de acordo com o formato do aparelho. Então agora, galera, a mesma coisa que eu fiz embaixo, eu também estou fazendo em cima. Estou jogando um ar quente aqui só para garantir que vai ficar tudo colado perfeitamente, o adesivo não vai descolar. Com isso, você está vendo? Eu vou apertando, nessa parte eu estou apertando com muita força para que o adesivo não descolhe e ele pegue o formato do aparelho certinho, está vendo? É tipo apenas o acabamento final. Agora você pode ver que está tudo pronto já, só faltam os últimos detalhes. Então agora, galera, a gente vai aplicar as partes finais. Eu estou usando uma pinça para poder posicionar melhor o adesivo, ao invés de usar o meu próprio dedo. E com isso, eu tenho uma aplicação mais perfeita. Você consegue ver aí, ó. Apenas tiro o adesivo, colo e depois jogo um ar quente nesse local aí para deformar melhor o adesivo e ficar perfeita a aplicação. Tá vendo aí? É que eu já passo o dedo logo em cima. Depois de ter aplicado o ar quente, com isso eu já modelo ele também de acordo com o aparelho. Não tem segredo nenhum. Faça isso também do outro lado, que vai dar tudo certo. E agora a gente vai aplicar aquele quadradinho pequenino. Mas antes de dar uma olhada, galera, que eu tirei um pedacinho de adesivo bem milimétrico que fica em volta dele. E esse adesivo também tem nas partes do game card, como também no cartão de memória. Então, vocês fiquem atentos a isso, beleza? Para tirar esse adesivo pequenininho na hora da aplicação. Beleza, galera. Vamos então agora aplicar a tampinha do cartão de expansão. Você está vendo que eu estou tirando aquele adesivo bem fininho, como eu falei no momento anterior. Então, é a mesma coisa. Com a pinça, eu uso ela para posicionar melhor o adesivo. E vai ficar perfeito a aplicação. Dá uma olhada. Por último, então, galera, a gente vai aplicar essa parte aí que fica em cima do left and right, né? Então, essa aí, você vai alinhar a ponta do adesivo com o cantinho lá do left and right, beleza? Você está vendo que eu estou indo bem devagar para alinhar a ponta de forma bem correta. Estou até aproximando aí na câmera para você ver como você tem que fazer, está vendo? Uma vez que você alinha na ponta certinha, aí você parte para pregar o adesivo. Vai deformando ele com a mão até a outra ponta bater lá no formato, beleza? Depois de ter feito isso, você vai jogar o ar quente para deformar o adesivo. Então, a aplicação vai ficar correta. E aí, depois, você vai repetir o mesmo processo do outro lado. Galera, esse último procedimento, ele é opcional, tá? Se você não quiser, você não precisa colocar. Que são os adesivos circulares nos analógicos. Então, com a pinça, você vai lá, prega o adesivo. Ele não vai ficar bem colado até você aquecer. Aí, você vai ter que aquecer um pouquinho. E aí, com isso, o adesivo vai dar aquela deformadinha, vai ficar molinho. E aí, você vai e aperta com o seu polegar com um pouquinho com força, não tanto. Mas que pressione e segura por um tempo, ó, está vendo? Que ele vai pegar o formato do analógico. E aí, você repete o processo também do outro lado. Então, é isso, pessoal. Fique, então, agora, olhando como ficou a aplicação definitiva. Olha como ficou perfeito, pessoal. Milimetricamente perfeito. Provavelmente, você conseguiu fazer a mesma coisa aí na sua casa. Parabéns. Que agora, seu Nintendo Switch está completamente novo. De roupa nova. E seus amigos vão achar bastante legal. Então, é isso, galera. Muito obrigado por terem comprado a skin com a gente. Muito obrigado por terem chegado até o final desse vídeo. Acompanhado todo o processo. É isso aí. Bons jogos. E a gente se vê por aí. Tchau. 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 Tchau.